Fala torcida Tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se inscreva, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. Hoje trago uma notícia sobre Lucas Moura que disse as seguintes palavras para a ESPN. Honestamente, posso dizer que o Brasil não está nos meus planos no momento. Ainda sou muito jovem e tenho muito a oferecer. Sinto-me muito bem, mas sinceramente é difícil para mim retornar ao Brasil neste momento. Ainda tenho muita lenha para queimar aqui na Europa. Bem, para mim fica bem claro que Lucas Moura é mais um jogador que só quer pensar no financeiro. Ficar na Europa até ficar velho e achar que o clube brasileiro é só para encerrar a carreira. Na minha opinião, o São Paulo não pode ser asilo de jogador. Que acha que o clube só serve para encerrar a carreira e o pior ainda, quer ganhar salários milionários para encerrar a carreira aqui. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha do jogador Lucas Moura querer voltar para o São Paulo somente quando estiver velho, ganhar milhões e não entregar quase nada para o clube? Em uma entrevista há meses atrás, depois de deixar o Tottenham, ele disse que voltaria para o São Paulo. Bogo de quem acreditou. Enfim, né? Mais um jogador comum que colocamos em um patamar que não está e devolve o carinho do clube e torcida desta forma. Mas seguimos. Para mim, o São Paulo tem que passar uma borracha nesse assunto, pois Lucas Moura é pequeno demais perto do São Paulo. Torcida, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos São Paulo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!